Quando era puto, cresci a ver o Gerard dançar-far aqueles monstros e a bater o recorde do Guinness. E agora com 12 anos, sinto que estou no caminho certo. No dia 29 de outubro, apanhei a maior onda da minha vida. E foi uma das melhores relações que nas Areias já teve. E que quando comecei a descer a onda, fui me percebendo que era mesmo, mesmo muito grande. A velocidade de ter me sentido uma adrenalina que nunca tinha sentido antes, foi uma sensação inacreditável. Assim que saí da onda e vi o pessoal do farol e o pessoal da motelágua toda a pão de ir a bater palmas, percebi o final cansado. Foi sem dúvida o melhor dia da minha vida.